Olá, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo B-Boy Leondas e estamos com mais um vídeo tutorial para o canal. Desde já, deixa teu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum novo conteúdo. Então vamos que vamos para o novo tutorial. Solta a vinheta. Vai! Galera, antes de começar o tutorial, eu gostaria de dizer que esses tutoriais são totalmente brasileiros. Feito de brasileiros para brasileiros. Então fortaleça aí galera, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal para fortalecer a cultura hip-hop. Então vamos que vamos. No tutorial de hoje, eu vou estar ensinando a vocês como fazer Stop Footy iFlat. No caso é o loucaí no cupé, tá ligado? O que todo mundo conhece. Então vamos logo para o primeiro passo que eu estou ligado que vocês estão empolgados. Solta! Vê só galera, no primeiro passo é bem simples, tá ligado? Você vai jogar seus braços e vai empurrar para trás, como se fosse bananeira, jogando para trás o corpo, beleza? E deitando ele, tá ligado? Do mesmo jeito que eu estou fazendo, tá vendo? Você vai parar de frente, beleza? Pronto, você vai estar treinando basicamente isso aí. Faz a bananeira e empurra para trás, beleza? Para trás. Feito, eu estou fazendo agora, ó. Fiz a bananeira, empurrei para trás, tá ligado? No impulso, vai voltando. Tranquilo? Vamos logo para o terceiro passo para eu mostrar a vocês a malícia. Vê só galera, no terceiro passo é bem simples. Quando você for jogar, ó, botou a bananeira, vai jogar o louco aí no cupé, ó. Tá vendo essa parte aí? Vê, seu braço encolhe, o esquerdo, seu corpo deita, se tu perceber, está bem inclinado. Essa perna à direita que eu vou chutar por baixo, eu faço chutando ela mesmo, cruzando, como se fosse uma tesoura. Eu cruzo ela e deito o corpo, tá? Lembrando disso. E faça aquele impulso que eu estava mostrando a vocês antes, que é jogando o corpo para trás, saca só. Ó aí, tá vendo? Puxei a perna, caí bem de boa, beleza? É bem tranquilo, pô. Vai treinando de pouquinho em pouquinho, deixa o corpo bem deitado. Resumindo o movimento, empurrar o braço para trás, como eu estava dizendo, deitar o corpo aí, ó. Puxa a perna esquerda para ela ir logo e fechar. E empurra, tá vendo? Eu só faço empurrar e dobra a mão esquerda. Dobrando a mão esquerda, eu empurro. De novo, vê? Faça a bananeira, deita o corpo, puxa a outra perna e dobra a mão esquerda. Já para ela não botar a mão no chão, porque às vezes o cara bota com medo, beleza? Esse foi o tutorial de hoje, véi. Se você tem alguma dúvida, deixa seu comentário aqui abaixo. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele, se inscreva no canal, deixe seu like, porque isso fortalece muito o meu trampo. Então é isso, galera. Tamo junto. B-Boy Leão diz aí. Peace!